Então por isso que muitas crianças acabam tendo contextos de alergia à proteína do leite, porque o cérebro dela entende que há um contexto de separação vinculado à pele. Então cada vez que tomam leite, cada vez que comem chocolate, comem pudim, tem alergias na pele incontroláveis, porque não entende quando aconteceu esse processo. Então esse processo pode acontecer ali no parto, como pode acontecer aos seis meses, quando a mãe volta a trabalhar e ocorre um desmame abrupto, onde que já começam a dar leite de vaca ou outro leite para aquela criança, que aquela criança não estava preparada perante essa separação. Ainda mais se ela é acontecida de supetão, ela começa a ir para a creche de uma hora para a outra. Então é uma separação que entra num contexto de alergia de pele vinculada ao leite, porque enquanto eu estava separado, me deram esse leite.